Olá, este é o Pedro, eu sou o Luís, o Manel e o Nuno e somos os Golpes e estamos aqui no palco principal convosco. Os Golpes são o Pedro, o Luís, o Nuno e eu que sou o Manel. Tem estas quatro pessoas e a música que sai dos Golpes, que é a nossa verdadeira vocação, é para isso que cá estamos, é para fazer música, nasce destas quatro pessoas, dos confrontos das personalidades, dos confrontos das influências e é deste choque que saem as canções que tocamos e cantamos. Começámos em 2006 a tocar juntos, na altura tínhamos outro nome, éramos os 400 Golpes, mais tarde caiu o número, porque também caíram coisas que nós achávamos que estavam a mais, tornámos as canções mais eficazes, mudámos também de roupa, ou seja, houve basicamente uma lavagem da nossa existência, da nossa identidade, a nossa identidade levou-me uma lavagem, também porque antes também íamos fazendo experiências fortes ao nível da identidade, mas tudo confluiu naquilo que somos agora. E pronto, lançámos um disco em 2009, chamado Cruz Vermelha sobre Fundo Branco, outro mais tarde, que é o Guê, que é o meio disco, e é isto, os Golpes são quatro pessoas que cantam e tocam aquilo que lhes vai na alma. E pronto, lançámos um disco em 2009, chamado Cruz Vermelha sobre Fundo Branco, outro mais tarde, que é o Guê, que é o Guê, que é o Guê, que é o Guê. Ela escondeu-se nos cantos, debaixo das camas, acorda no coração, o espírito em chamas. A sua mão marcada, do corpo esfumado, lavado no rio branco, negro duas falhas... O género é Golpes. O primeiro disco, nós só começámos a perceber o impacto que teve o primeiro disco, ou como é que se poderia caracterizar o primeiro disco, quando gravámos o segundo. Nós, quando gravámos o primeiro, foi a primeira experiência que tivemos de estudo. Tivemos o apoio do Jorge Cruz e do Nuno Roque, que ajudaram na produção e na gravação do primeiro disco. Foi a nossa primeira entrada em estúdio e foi uma surpresa para todos nós. Nunca ninguém tinha estado em frente àquele equipamento, a tocar, para mais tarde ser gravado numa edição fonográfica, como foi. O contraste apareceu mais tarde, quando gravámos o Guê e as duas diferenças. Se calhar é mais fácil também para situar as pessoas, dizer quais são as duas diferenças dos discos. O primeiro disco foi um disco gravado por pistas. Cada um gravou o seu instrumento separadamente. O segundo não. Mas, essencialmente e conceptualmente, os dois discos diferem, porque o primeiro é uma fotografia daquilo que os golpes eram em 2008, porque o disco efetivamente foi gravado em 2008. Sem mais adornos e sem mais efeitos, éramos efetivamente aquilo que ficou registado. Hoje em dia, se fôssemos gravar as canções que entraram no primeiro disco, se calhar ficariam completamente diferentes, mas nós aceitámos-o como parte do processo e parte da evolução. Yes. Dois. 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 Tchau, tchau.